Tá! Ih, que é de gola, isso de gola, hein? Babia! Dima-tima-tima-tima! Dona pungente. Diga-timaabia de holiness. Diga-tima-tima-timae-tima. Nada? Diga-tima-tima-tima. Diga-tima-tima-tima. nossos labs韆ины ION-PUSH, ok? Diga-tima-tima,ugs are publishes. Iménita! Tchau, 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 tchau. Estou comigo? Fui agora! Fui agora! Eu quero ir agora! Estou aqui? Estou aqui na cabeça? É o despeito. Não vai ou não. Estou aqui na cabeça. Estou aqui na cabeça. Eu vou pegar! Pinchou! Pinchou! Um! Um! Não, não! Não, não! Um! 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 Camina! Um! 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 Um!